Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cacá Magalhães e o vídeo de hoje eu tô trazendo mais um modelinho aí pra vocês montarem a coleção de Copa 2022, gente. Eu tô trazendo esse modelinho catamento super fácil de fazer, bem econômico também, tá? Convido a vocês a se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Não esqueça de deixar aí o seu like, seu comentário pra mim. Siga lá o meu Instagram, que é o arroba Mimos da Cacalaços. E vamos lá ao passo a passo de hoje. Então, gente, pra fazer esse catamento eu vou utilizar um círculo de filtro de 3 cm, um bico de pato de 5,5 cm, tá? Um pompomzinho, aqui fica o gosto de vocês, pode colocar uma flor prensada ou qualquer outro aplique, tá? Uma bolinha de futebol. Aqui eu vou usar um pompom de 2 cm, tá? E vou usar a fita número 9. A medida, gente, é a largura da fita, tá? Você tá com a fita aqui, ó. É pra tirar esses pedacinhos aqui, que vai ser quatro pedacinhos. Eu pego e faço isso aqui, ó. Dobro aqui, faz tipo uma pirâmide. Alinha aqui direitinho, alinhou aqui, ó. Essa é a medida, tá? Alinhou aqui direitinho, e você vem, corta e sela as pontinhas. Então, cortou aqui os quatro pedacinhos, tô usando dois amarelios e dois verdes. Você vai fazer isso aqui, ó. Tá assim. Essa aqui é o acabamento da fita que vem de fábrica, tá? Ó, esse aqui é o acabamento da fita que vem de fábrica. Você vai deixar nessa posição aqui, e vai fazer isso, ó. Tá? Pro catavento ficar bem bonito. Então, o acabamento vai ficar assim. Fez isso, você vem, pega essa pontinha e traz até essa pontinha de cá. Faz essa dobrinha aqui, ó. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá? Aí, gente, eu pego aqui a pinça, ó, e prendo aqui. Que eu vou selar aqui na maquininha, tá? Se você não tiver a máquina, é só você vir selar com isqueirinho essa ponta, tá bom? Então, eu venho aqui e passo na máquina. E vai ficar assim, ó. Aí, você faz isso com os quatro pedaços, tá? Então, com os quatro pedacinhos aqui seladinhos, tá? Você vai pegar o círculo de feltro e vai marcar o meio aqui, ó. Eu gosto de marcar aqui, ó. Eu marco com o lapisinho aqui. Pra ficar bem alinhadinho as pontinhas, tá? Aí, você pode usar aqui a cola quente ou pode usar a cola de silicone. Eu tô usando a cola de silicone aqui da MM Bonder, tá, gente? Na descrição do vídeo eu vou deixar aí o Instagram deles pra vocês, tá? Pra quem querer adquirir. Ó. Aí, eu passo aqui. Vou passando aos pouquinhos, tá? E fixando. Super facinha de fazer, essa peça. Aí, eu venho com o amarelo agora. E vou colocando assim, ó. Eu quis fazer duas cores, gente, mas se vocês quiserem fazer o branco e o azul aqui também, né? Um de cada cor, fica legal também, tá? Pode oferecer nessa opção pros seus clientes. Ó, ficando assim. Olha que coisa mais fofa. Terei que colocar uma florzinha prensada também, fica bem fofinho. Ó, um aplique de bola, né? Se você já tiver os apliques aí da copa, tá? Vocês podem também aplicar com a cola quente. Eu vou tá aplicando aqui com a colinha de silicone, tá? Só vim aqui e pressionar. E agora, gente, é só vocês colocarem aqui, ó, no biquinho de pato, tá? Então, tenha atenção, como vai ser parzinho, pra você colocar na mesma posição a cor, tá? Então, ó, pra ficar os parzinhos bem iguais, tá? E aí, eu olho aqui, onde vai pegar no bico de pato, você pode usar a cola quente ou a cola de silicone. Então, pessoal, o nosso parzinho de catavento ficou pronto, tá? Eu dei a inspiração aqui de copa, mas vocês podem fazer em outras cores também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário pra mim. Um beijo, fiquem com Deus e até mais!